Valeu, tu uma boa demais, senhor Joga a mão em cima, aí, joga a mão em cima, aí Vem aqui, ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Fala que estava mal de ele, aí Senhora, eu mando fora a culpa em mim Aqui tava mal de ele, aí Senhora, eu mando fora a culpa em mim Ninguém vai estragar, eu digo Mudei de casa, toquei de celular Não toco o bingo de vontade de voltar Valeu, Maceió, tu uma boa Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Fala que estava mal de ele, aí Aqui, ó, pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Beijo grande, meu amor Ei, ei, meu senhor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem